Oh malta, já brindamos sonhos ou quê? 5 litros, vai, vai acima, vai acima e vai abaixo, vai, vai ao centro, vai ao centro e volta abaixo. Agora, prazer, turma, outra vez! Imaculada, senhora dos pastéis, faz com que o vinho não se acabe nos torneis, e que a aguardente seja cada vez mais forte, jura e jurarei, beberei até à morte. Quando eu morrer, não quero choros nem gritos, ao pé de mim quero 5, 5 litros, vai, vai acima, vai acima e vai abaixo, vai, vai ao centro. Vai ao centro e volta abaixo. Quando eu morrer, não quero choros nem gritos, ao pé de mim quero 5, 5 litros, vai, vai acima, vai acima e vai abaixo, vai, vai ao centro. Vá, vai ao centro, vai ao centro, vai ao centro. Transcrição e Legendas Pedro Negri